Como juntar 62 mil reais em um ano e meio? Pergunta que vale 1 milhão de reais! Quer descobrir? Vem com a gente aqui, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando a gente postar vídeo novo e clica com a estrela, né gente? A gente é experiente no assunto, a gente está ali fazendo intercâmbio na Irlanda e conseguimos juntar aí 62 mil reais em um ano e meio. Como é que a gente fez isso? Se inscreve no canal e vem com a gente! Eu e Rafa não somos ricos, eu e Rafa não temos a vida de ninguém e literalmente a gente trabalhou. Até porque para conseguir juntar 62 mil reais a gente precisou colocar dinheiro no banco para isso. Como a gente já falou em outros vídeos, Rafa já chegou a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. Eu trabalhava na indústria, abri mão de estagiar para poder trabalhar na indústria que ele pagava mais e tinha as demandas. Eu trabalho desde os 18 anos e eu só aprendi a juntar dinheiro mesmo quando a gente fez... Você começou a trabalhar comigo? É! Quando a gente decidiu fazer um intercâmbio. Aí eu aprendi que a gente realmente precisa colocar tudo mesmo uma pontinha ali no banco. No nosso caso não foi uma pontinha não, uma pontona mesmo, porque era um dinheiro quase todo que a gente recebia. Um dos salários de Rafa, todo, ia para o banco. No primeiro eu anotava tudo o que eu gastava, tudo o que saía eu anotava. Conta de água, conta de luz, alimentação, final de semana. Eu fazia uma estrutura de como eu ia gastar esse dinheiro todo mês. Se eu recebesse, sei lá, 4 mil reais, eu já sabia que mil reais eu ia tirar para ter as minhas despesas durante o mês. E 3 mil a gente ia colocar no banco. Eu sempre já tenho dinheiro, desde quando eu comecei a trabalhar. Porque eu sou filho de mãe solteira, minha mãe me criou vendendo perfumes. Tudo tinha um propósito, porque é esse que a Rafa falou, né? A gente tem que ter um propósito. Como eu já tinha aprendido a criar propósitos para poder fazer alguma coisa para juntar dinheiro. Primeiro foi minha casa, depois foi minha comunicação. O último propósito foi o intercâmbio que a gente está realizando agora. Então eu sempre, tipo, eu nunca, se eu tivesse 10 reais, minha mãe sempre fala isso. Se eu tivesse 10 reais, eu gastava 5 e deixava 5. A gente é muito novo, né? A gente está naquela fase de que vai curtir a vida, tem faculdade, tem seus amigos saindo. Geralmente a gente, principalmente para quem é homem aí, quer comprar logo um carro para tirar uma onda ali no final de semana. Ou para a gente que é casal, por exemplo, a gente queria parar logo para comprar a nossa casa. Então a gente só estava tentando investir em ativos. Em passivos, desculpa. Passivos é aquilo que você vai precisar manter com mais dinheiro. Você comprou uma casa, você vai precisar comprar móveis, você vai precisar pagar um condomínio, vai precisar pagar imposto. Se você comprar um carro, é gasolina, IPVA. E seu dinheiro vai todo embora. Então é um dinheiro que é um investimento que você não vai ter retorno. Esse foi o nosso planejamento. Agora o segundo ponto que a gente separou aqui é a rotina. Como é que a gente mantém uma rotina de juntar dinheiro? A rotina é o seguinte, é você ficar em casa. A gente eliminou até hamburgueria, coisa que a gente ia, que era mais cara. A gente pegava uma pizza, uma promoção, e fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa em casa. Então é você adequar sua rotina para isso. É evitar saídas desnecessárias, show, essas coisas. Todos os gastos que a gente considerava como fúteis, a gente eliminou. Bató, sandara, shopping. Se a gente saía para comer, a gente gastava 20 reais. Então a gente já tinha lá por mês. Vamos gastar, final de semana, 20 reais de carne. Então, por exemplo, ela tinha 20, eu tinha 20 e a gente tinha 40. Pronto, massa. Dava para ir no cinema, dava para comer uma pizza de vez em quando. Rafa, já no final do ano passado, trocou a CB300, que era uma moto grande, mas que comia muita gasolina, por uma cópia. É um dos gastos mais fúteis que a gente tem na nossa rotina do dia a dia. Porque, por exemplo, se você tem uma moto, um carro que consome ali uma média de 200 reais por semana de gasolina, não está trazendo benefício para você. Por que você não diminui esse gasto se você está com algum propósito de juntar dinheiro? De repente, se você gasta 200 reais por semana, você pode gastar 100. No meu caso, eu gastava 50 reais por semana de gasolina, passei a gastar 15. Então, esses 200 reais que sobravam a mais ali no mês, era o dinheiro que a gente colocava no banco. E a gente cometeu alguns erros durante o período que a gente juntou dinheiro. Pegar esse dinheiro que a gente estava colocando no banco e fazer alguns investimentos. Porque como o nosso propósito do intercâmbio era um ano e meio da frente, a gente poderia, nesse um ano e meio, fazer o dinheiro trabalhar em serviço da gente. Só que aí a gente analisou, por exemplo, os investimentos mais seguros, eles têm que ter um longo período para poder render de fato. Tesouro direto, além do tesouro direto, tem o investimento nas taxas imobiliárias de bancos. Então, quando você estiver começando a juntar o seu dinheiro, faça essa pesquisa. O que você pode investir para não precisar colocar na poupança? Porque a poupança, ela rende muito pouco. A gente até chegou a comprar Bitcoin, bem pouco. Mas na época que a gente não pegou a Bitcoin do Pico, a gente ficou com medo. Acho que o dinheiro ser tão suado, às vezes, por você não entender tanto, que você fica com medo de poder ir lá e arriscar um dinheiro. O dinheiro a gente acabou deixando lá porque a gente não sabe como vai ser o futuro do Bitcoin. Mas uma das dicas que a gente dá é essa. Além de juntar o dinheiro, investir esse dinheiro. Coloca uma pequena parte da poupança, mas o resto você coloca em tesouro direto. no qual procura outros fundos de investimento para o seu dinheiro render ao seu favor. Em Diara, teve uma época que comprou batom para reverder. Então, ela investia 200 reais em batom e tinha um retorno, sei lá, de 700 reais. Se dava para comprar batom e vender mais barato, mais caro, vendia. Se dava para comprar, sei lá, uma roupa e vender mais caro, vendia. Tudo era investimento, tudo era um retorno. Você tem que pensar, por exemplo, se você tem mil reais no banco, o que você pode comprar com mil reais que pode te dar um retorno de dois mil, por exemplo, de lucro? E o último, e não menos importante, é o foco. Eu sempre fui muito focada, muito determinada. Se eu botar uma coisa na minha cabeça, já foi. Rafa também, a gente teve muito isso em comum. Por isso que eu falo que a gente se encaixou muito, né? O perfil um do outro. É muito, muito difícil, ainda mais para a gente que é novo. Mas a gente teve que ter responsabilidade desde cedo nas nossas vidas. Então, a gente aprendeu com isso, a gente errou, a gente acertou. Foi um ano e meio, assim, muito, muito, muito duro para a gente. Principalmente porque a gente já tinha uma rotina, a gente gastava de sair com os nossos amigos. A gente teve que deixar esses gastos. Mas, assim, valeu muito a pena, porque se você parar para pensar, em um ano e meio, você tem aí 25 anos, 22, 22 ou 25 anos, e você ter 80 mil reais na sua conta no banco, aí, rendendo para futuramente você poder utilizar como você quiser, é muita grana, gente, porque para você fazer 80 mil reais na rotina que a gente aprende a ter, é muito difícil. A gente não tem uma educação financeira desde cedo. É isso, a gente aprende desde cedo que a gente precisa pegar nosso dinheiro e comprar um carro, comprar uma casa e dividir para um trilhão de vezes, o que é uma merda, porque você vai se afundar nisso aí, nessa merda. E você não vai conseguir futuramente ter uma estabilidade. Você não pode nunca chegar ao final do mês e dizer que eu estou sem dinheiro, porque você trabalhou o mês todo. Toda vez que você for gastar o seu dinheiro, você tem que imaginar, você aqui tem um dia inteiro no console, um dia que eu saí de casa cedo. Geralmente, eu peguei o ônibus, fui trabalhar, tomei sol, tomei reclamação com o chefe chato. Se você tem um foco, você tem uma determinação, um sonho, é a sua realidade, a gente não quer mexer na sua realidade. Cada um tem a sua, a gente está explicando um pouco da nossa, a gente sempre teve o sonho. de desbragar o mundo e tal. Então, era no momento quando a gente pensou, poxa, dá para a gente comprar uma casa. Mas, no momento, a gente ia ficar mais realizado com o intercâmbio do que com a casa. Então, é muito de você estudar qual a sua realidade, quem se encaixa no seu perfil. E a gente não vai parar de juntar, né, Rafa? A gente pretende, tipo, o intercâmbio a gente tem plano A, plano B, plano C, mas a gente não tem controle do que vai ser daqui para frente. Então, a gente quer trabalhar lá, quer fazer viagens e tal, mas também continuar juntando dinheiro, que a gente pode ir para outro país, continuar lá, vir para cá. E uma hora a gente vai precisar ter um cantinho nosso, essas coisas que a vida naturalmente nos leva a fazer. A gente agora quer aproveitar. O foco da gente valeu muito a pena. Hoje a gente vê que vale a pena, está cada vez mais perto do nosso dia, né? Então, essa foi a nossa rotina. Assim que a gente conseguiu juntar isso a R$62 mil em um ano e meio, a gente aprendeu que juntar dinheiro abre as portas e traz mais possibilidades para a gente fazer o que a gente quer. A gente pede para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber notificações para a gente postar vídeo novo, clicar em gostei, sugerir o que você quer ver aqui no canal. Participe com a gente. A gente traz para vocês. E é isso. Obrigadão, um beijo e até mais. E até a próxima. Tchau.